A mulher que tenta entrar na parte reservada do centro de saúde quer atendimento médico porque acredita que esteja contaminada pelo coronavírus. Ela diz que esperava no cais do bairro Goiá com o filho e o marido há quatro horas. Eu com falta de ar, com dor de cabeça e dor no corpo, sentindo dor no corpo. Depois de tentar muitas vezes vencer o guarda na porta, Samara consegue entrar. Uma enfermeira não deixa que ela tenha acesso à área vermelha do cais, onde um paciente em estado grave era atendido. Quando, enfim, ela tem acesso ao médico, parte para a agressão. Jala polícia! Polícia! Ele falou desse jeito, você acha que eu tenho direito? Gritando comigo, você acha que eu tenho direito de ir lá onde você, de dar satisfação para vocês? Começou a ser agressivo comigo e eu doente, eu comecei a ficar nervosa. Foi a hora que eu comecei a chorar, ele ia tacar a mão em mim. Foi na hora que eu empurrei ele e minha unha pegou no pescoço dele, que no vídeo dá para ver os arranhão, foi meu. Essa paciente chegou, fez a ficha, ela se recusou a passar pela classificação de risco e ela já queria que o médico fizesse uma avaliação. O médico estava, no momento, na sala vermelha, atendendo uma emergência. Era um paciente com insuficiência respiratória que precisava de uma intubação, precisava de ser colocado na ventilação mecânica. Ela adentrou a sala vermelha e já agredindo o médico. Segundo o Sistema Público Municipal de Saúde, os casos relacionados à Covid-19 aumentaram cerca de 250% na última semana em Goiânia. Os centros e postos de saúde estão funcionando no limite e a situação tende a piorar. A Prefeitura, inclusive, planeja contratar profissionais de saúde para começar a trabalhar imediatamente. 475 profissionais, entre enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, psicólogos, farmacêuticos, técnicos de farmácia e pessoal também administrativo. O incidente no bairro Goiânia, no fim de semana, virou caso de polícia. Samara e o marido foram autuados por agressão. O Cais, que tinha apenas três médicos naquele dia, perdeu mais um, porque o doutor foi embora para registrar a ocorrência na delegacia. O nome dele não foi divulgado e a jovem nervosa acabou não fazendo o exame que precisava. A gerência do SUS pede aos pacientes ainda mais paciência. Aquele paciente que chega grave ou que chega com um quadro mais grave, ele será sempre atendido em primeiro lugar. O profissional de saúde, da linha de frente, ele está ali para ajudar você, ajudar a sua família e pessoa nenhuma merece ser desrespeitada. E aí E aí E aí